Data Science é um emprego do século XXI. Os dados não vão parar de chegar, cada vez a gente vai ter mais dados e mais gente necessária para processar isso e tirar alguma conclusão. Meu nome é André Costa, eu trabalho com Business Intelligence na Genpass. Originalmente eu sou de Brasília, nasci de criado. Quando criança eu sempre folguei muito videogame, então eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia e sonhava em ser um programador, de criar meus próprios jogos. Eu sou formado em Economia e estou atualmente cursando o meu sexto nanosegree na Universidade. Eu comecei lá atrás estudando um pouco de introdução e programação, exatamente porque eu construí uma base sólida para entrar no de análise de dados, entrar no de Machine Learning. E agora, por exemplo, estou fazendo também o de Inteligência Artificial para ter um perfil bem completo nessa área. Eu vim para aqui em São Paulo a partir de uma oferta, de começar na área comercial da Genpass. Em algum momento, teve essa oportunidade de mudar para a área de BI, por surgir um alado. E eu aproveitei, já que eu já tinha esse conhecimento e estava trabalhando nisso, e falei, por que não tentar essa mudança? Em algumas semanas eu consegui mudar de área e, desde então, estou lá, trabalhando na área de BI. Então, a Genpass é uma empresa muito nova ainda. Com isso, a gente experimenta muitas coisas e é necessária essa parte de Beta Science para entender o que aconteceu em cada um dos experimentos e tirar a conclusão de qual é o melhor modo de agir em cada uma das novas coisas que a gente está aparecendo, seja em uma expansão para um novo país, seja em uma nova área que a gente vai criar, seja em um novo tipo de contrato que a gente vai fazer. Teve projetos que eu fiz e parece que os cursos que eu fiz na UDAST ajudaram bastante. Um, por exemplo, foi construir uma dashboard que usava diversas tabelas e, para juntar toda a informação em um lugar só, a parte de base de dados que a UDAST ensinou, ajudou bastante. E eu fiz também uma análise de clusterização de clientes para entender diferentes perfis e toda essa parte de construção do modelo de clusterização eu aprendi muito bem na UDAST também. Eu quero, na minha carreira, estar trabalhando na fronteira entre a tecnologia e o negócio para tentar juntar esses dois mundos, tirar conclusões úteis e, com Data Science, conseguir mover o mundo para frente.